Viva! Viva, madame G15! Viva! Viva, secretariado nacional! Viva! Viva, secretário nacional! Viva! Viva, brava camarada! Viva! Obrigado. Bom primeiro, vamos felicitar, secretário e secretariado nacional, o trabalho que estão fazendo. A gente teve o privilégio do Banco da região. Não teve o privilégio. O meu olhar é um homem. O meu olhar é um homem que é vinte de papia. O trabalho está na facília. Mas também me está agradecendo. O meu alimento faz esforço que me dê esse facília. Agradeço que o meu alimento faz a 왔ência. ele está trabalhando tudo circunindo de saúde. Foi um grande esforço, é verdade. Eu vejo que tem nada só uma gratidão. Por meio, de ser grato como ele. Que é lá, irmão. Salve o meu alimento. Uma coisa está mal. Ele está corrigindo. Mas a minha hora que não há papia, não está a começar sempre na papia de Constituição da República. Constituição da República. Não vou repetir o que eu falo noutros campos, Amílcar Cabral, que são companheiros, aqui no Fundo do Estado de Guilherme, eu fazia um reunião no Lugaió, dia 23 de setembro, nós temos que fazer Constituição da República, e dia 24 eu procurava estar. O Capulho dirige um país no mundo, e que tem a Constituição. A Constituição não está falando de lei fundamental, que é lei fundamental, e tem aqui normas, e tem aqui princípios. Como agora dirige um país, como agora dirige uma nação? Que regras basilares liga estar neles todos? Vem na Constituição da República. E olha como é que eu ganho a eleição, não está jurando que eu não cumpri a Constituição. Porque agora, juramento é sagrado. Regras fundamentais para dirigir o Estado, liga estar neles todos. Não está a papel de outros artigos. Mas os bons é permitem, para o papel de artigo 19, número 8. Mas antes é, não está a falar como é? Não tem que vencer o medo para não usar papel. Não tem que mexer o pantano, para não medir o papel, para não medir o contato. Não tem que o papel, não tem que o contato. Primeiro de quê? Por que conquista democrática? Me fala a vossa, artigo 19. E está a falar como é? É dever fundamental do Estado, salvo a guardar, por todas as formas, as conquistas do povo, e em particular, a ordem democrática constitucionalmente instituída. O que é que me se fala o que é? O próprio Estado, e tendo a obrigação de preservar de tudo forma conquistas democráticas. Democracia não conquistar, mas o próprio Estado, e obrigar e preservar aquilo, conquistas democráticas. De 94 falir, e tem que ir direitos básicos que não consiga. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Diga, como é que a tema? Mas é aprofundado. Dignidade de respeito à pessoa humana. Se não é levado em tribunal, seja tribunal partido, seja tribunal regional, e tem direito à defesa. Aquela tudo está garantida na Constituição. Entre outras coisas, essa aqui conquista democrática, caos, infelizmente, de general, não é só quem vale a cultura da chão. Grandes conquistas que não consegui, de 74 para ali. Vou te lembrar de... Vou te lembrar de Perles na cruzada. Vou lembrar do movimento bafata. E foi difícil de ser legalização. União para a mudança. LIPE. Um grupo de partidos corruptos para a democracia ali. Mas para que ele tenha liberdade de constituir partidos políticos? É os criaturas que têm causa. A criatura do povo na chão. Não invoca sempre constituintes de lugar de ouro que aqueles que proclamam a Estado de Guiné. Pais da República de Guiné-Bissau. Artigo 20. E está a falar. As forças de armários revolucionárias do povo. FARC. Instrumentos de libertação nacional. Ao serviço do povo. São a instituição primordial da defesa da nação. Joia de nação que é uma FARC. Um de grandes legado da Amílica Cabral e não as forças armárias revolucionárias do povo. Filho do povo com luta para ter independência do país. Forças armárias. E que é uma FARC. E tem de fim de interesse nacional. E que é para criar uma outra força. Que é uma grande golpe. Para não é de papiada. Não tem de papiada. Ainda vou andar buscando pra surta um membro do governo. Putzomano. No Ministério do Interior. Como é instruído ele instruído para espangar até a morte. Não dá por ir para piada. O que é que me conta aqui é que eu não faço isso. E fala não tenho que salvar o Portugal. Não sei que minha idade. Mas eu vou sair para o governo. E eu tenho que sair. Eu não tenho o governo. É assim por mim que eu não faço tudo. Para mim ele acontece. a minha dirigente do Partido Político, a minha dirigente do Partido Político, e quem acha que eu não apoie a minha família? E mais, me fala o vosso artigo 20, lei 19 e 20, ou não fala o vosso dia de artigo, e o vosso dia são partidos, que é lá que é o meu trabalho, que é o meu trabalho, na lei artigo 21 de Constituição, e está a falar, as forças de segurança tenham por funções defender a legalidade democrática e garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos que estão a partir de áreas. E na fala de forças de segurança, ou seja, do Ministério do Interior, o número 2 está a falar, as medidas de polícia são só as previstas da lei, não devendo ser utilizadas para a lei do estritamente necessário. De Ministério do Interior, tem que fazer só o que está na lei. Ou seja, polícias, eles estão vinculados a que está na lei. Tem que respeitar direitos fundamentais. Nunca pode pensar que uma ministra é na Ministério do Interior e não faz assim, que que é o ministro? Polícia, ministro, tudo está vinculado a princípios de legalidade. deliver do 책 SAP que se ativar, olha, que estão contos profissionais? Só que se a pessoa não faz o��. Ou exemplo, não faz parte da lei do EU. O que foi? O que foi? Ex перекolino. Isso aí, vamos ver! Porque não é filho, não é assim, né? Quando ele está naquilo a turba, como ele está naquilo a turba? Como ele está naquilo a turba? Na Guiné-Bissau tem portugues, não é estranho a turba. Pide para o meu filho. Se pide para o meu filho, tem portugues, nem tudo a caribe de fazer, mas é o regime de tatuagem. Agora, filho de Guiné, para virar o Ministério do Interior, ele vai fazer o que ele faz. Senão, para a gente, ele vai ter um problema. Como é que eu tenho que ter um problema? Como é que eu tenho que ter um companheiro de Guiné-Bissau? Como é que eu tenho que ter um companheiro de Guiné-Bissau? Tu não és o nome do segundo mandato? Eu falava que seria de artigo 1º. Artigo 37. A integridade moral e física dos cidadãos é inviolável. Número 2. Ninguém pode ser submetido à tortura, nem a tratos, apenas cruéis, desumanos e degradantes. Desumanos e degradantes. Como é que eu não posso dizer isso? Mas é o nome de quê? Para virar os meus filhos. Mas eu nunca posso acompanhar ninguém. Sim, para a Câmara, tomou uma atitude de companhia, se não me engano acompanhar. Para virar os meus filhos, 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 que ébriam de todo o lado, ele vai desistir ao Palácio da República. Quando o melho é de papel e des. A abrução da Lyevanga A abrução da Lyevanga Esta amiguinha Não nível No grau civilizacional Nunca pode Essa Amiga pode ser atalha Nucusta amore Amiga pode acompanhar ninguém Nucusta amore Como a gente está falando Só e só na pele Segundo mandato Nunca pode acompanhar ninguém Nunca pode E que assim E que é a culpa essa Que ela decide o desenvolvimento Vou desculpando Rumpo boca Pusse boca Vou esmargar Tô aqui no Contagem para o meu governo Amiga que está valia Porque a mina conta a gente Não tem que cara aquece Que na cara não faça ninguém Essa Essa Não tem que cara aquece Mas não fala com o meu Vem aqui madame Então terá na minha Não tem que ir Mas essa não tem que Ninguém Não tem que Guinei São capulho primitivo Essa E o retrocesso democrático Essa é uma Degradação democrática Presidente Uma Eu tenho Contado Bargare Bopara 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 Essa Pude continuar Na guia na edição Ah Maria nunca Acabaria Era acusando De acusar Papa E juiz De instrução Criminal Que o Fala Pumã Que ele é Inocente E fazendo Mandato para Libertar E o Murilo na Calabúsa E tem Responsabilidade E tem Crimes de Responsabilidade Titulares de Cargo Político E tem Crimes de Responsabilidade E tem Respeitar Nomes 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 de Privilegios Mas Cumprem Artigo 61 E está Falando Os titulares De cargos Políticos Respondem Política Civil Criminalmente Pelos Atos De omissões Que praticam No exercício Dessas Funções Estes Apoiaram Com A Com 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 A A A Com A Constituição O que é Constituição A Constituição A Constituição 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 A Constituição Porque a Vigera Parlamentar Porque a Se Não Fala Para Largar Vim Porque Largar Vim Murilo A Minha Ler Artigo A Minha Responsável Não Conta Muito Bardal Bardal So Baral So Bardal So Bardal Que I Há 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 e não põe o papel e não põe o problema para sofrer. Quem é que o problema é que sofrer? E melhor não apunta. Também é uma fácil apunta a quem o problema é que sofrer. Não conta muito no barulho. Lei para cumprir. Sabe o que está cumprindo a lei? Quem começou a falar? Nunca me deixei papel ativo. Porque a gente me pegue essencial. Mas tem coisas que não tem o papel. Lei artigo 61. Bola valeu mil e só artigos. Mas não tem que ler. Artigo 66. Artigo 66. E está falando como o mandato do Tribunal da República tem a duração de 5 anos. A gente não está falando nem mais nem menos. É daqui que sai igual a 5 anos. Nem 1 hora nem 1 minuto e falou 5 anos. Mas 5 anos como é? A partir de a cutolopósse com jura. Então... Não vou repetir. Artigo 66. O mandato do Presidente da República tem a duração de 5 anos. Não é preciso. O representante do CNE vai falar como é. Só no 4 de setembro que ele é ido. Como é o general só que ganha eleições. 150. O Curiagem é até linhas guardas. O Curiagem tá então. Quando tinha vai morrer. O Curiagem é n Professional. Muito forte! Após eu ler o quê? Teve esquece? O Iminy, ali que? Então aqui, artigo 67, voltou. постоянemente da República vie фильма Grenier. Quero fazer ordem antigo 67, ela falou que o Presidente da República eleito é investido em reunião plenária Eu tenho que tomar posse, só tomar posse que é o suficiente, eu tenho que jura, eu tenho duas condições, vou ganhar eleições, tudo em si que eu vou ganhar eleições, mas para me exercer efetivamente que função, eu tenho que tomar posse, depois tenho que prestar juramento, ou seja, duas, não tenho falado, duas pressupostos cumulativos e que alternativo, e que alternativo e cumulativo, tudo isso tem que verificar. Não soube tomar posse, só que eu tenho que jura, agora, como é dia 4, dia 10 de setembro, quer declarar como general, sim senhor, que é uma questão em causa. Se é de Varnali, o general tem que levar de trás, e tem que levar de trás, e tem que levar de trás, e tem que tomar posse, mas tem que ir a tomar posse, na Assembleia, mas que dia toma agora posse? Ou seja, que declaração de 4 de setembro, e que eu tenho que tomar posse? E que eu tenho nem efeito nenhum? Que lá, que eu não te ensino, nós, para ouvir discutir, para quê? Não caso. Não caso, não notícia. Vale o que vale. É um não caso, não notícia. Amiga, que não não fazê-se. Me diz assim, que que não me motivaram, para ouvir? Para te ensinar o problema. Valeu, amiga, para tocar aqui, palma. E outra forma, você busca a contagem. Fica maravilhoso o fato de que está falando Com a fábrica de babete Com os catem Com todos os catem É assim que fala na Assembleia Toda a gente gira Toda a gente abrui Toda a gente terminou na escola Não tem o que parece Não tem o que parece Esse que é bom para nós O que está ficando bem O que está ficando bem Meteu um caso mais grave do que estudo Mais grave De estudo O famoso Acordo de petróleo É assim que fala É para ver essa manhã Que beleza Não falaram da nega Porque é acordo de vensinário E tem três caminhos E tem presidente E tem Assembleia E tem governo E mais que está na Senegal E ande é caminho tudo Porque o chefe de Estado É chefe do governo Põe ele lá nesse parlamento A você não vai colocar aquilo na casa A minha que é responsável É o máximo daquela lá Porque para mim ele não é papiado Não tem que calar Não tem que calar Não tem que calar Diga bem Diga bem É que é muito bom É assim que acertá-lo Não acerta o acordo de vensinário Mas é ele é acordo de petróleo Quem mora é que é para discutir publicamente Vai repetir Doutor Zé Mário Baixo, e queria uma comissão, que a comissão faz esse trabalho de chave. A mim tem um documento, mas não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Porque por lá na casa é uma satana de fazer tudo, mas não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Porque combater o desemburgo para países, combater o desemburgo para países. Mas, Pavelias sofre, sofri, Brama tem de sofrer. E Pavelias, de que tem que sair do baixo, ela trabalha. Em negócio com a instituição. Eu tenho que respeitar a regimento da Assembleia Nacional Popular. Não aguardo respeitar o regimento. A gente não fala o futuro era o papel de estados. Não tem o papel de estatutos do Mariano, mas não é o papel de estatutos do Mariano. Não me disse bem. A minha cama não cabe no papel de estatutos do Mariano. Eu nunca por invocar estatutos do Mariano. Não terem direitos, não terem diferentes. Não está explicado bem. A minha cama não tem conhecimento de direitos. Não cabe no direito. Mas é o nome de quê? A minha cama não aguentei a razão, não é? Mas agora a minha cama. Esse cara leva de ninguém. Tudo o que é que não faz sido. Para forjar. Para forjar o segundo mandato que ela dá certo. A minha profeta é desgraça. Nem que nunca está por isso. A minha cama não está por isso. A minha cama não está por isso. O povo tem direito o que tem. E que por acaso, o comandante vai a iluminação. Para quem está paga a culpa, a responsabilidade de gerar o seu comandante. Foi o que o presidente force falou? Foi o que ele fez. Ele fez. Não é possível. O problema é. Agora não dá para quem отношer aqui. A gente faz um salário de 900. A gente faz um salário de 90. Nós não fez respeitar. Ele fez isso. Não fez respeitar? mas respeita intransigentemente o direito do caminho que a gente pôde perfeitar se vai violar estatutos que ela deve expulpar e conselho de direitos esse cara levado no Nincal não para não para não para nem membro de casamento você tem separação você tem separação e por dizer de forma amigável e por dizer de forma litigiosa e que tem litígio como acessa e que tem litígio como acessa nunca me colha tanta violência política neguínea somente que não acessa não para agora vou contando como eu falava para o Soutan para o espancar me chamar me contando mas que o homem tem que falar obrigado não saem quanto a gente fosse um cabalho tem paciência o Papa faz ele morre o primeiro juiz fala para largar porque largar ele morre lá não é que pode não ser que ela mora desculpa se esse que ela põe não se para não se para mas tem que ele me gana acompanhar tem que a mim me gana acompanhar mas a coisa passa para ter assembleia duas viagens depois lá pronto todo o ministério de finanças o PIVA que se vai que primeiro vai ter assembleia vai tirar um cortado de salário quatro meses quatro meses seguindo mas que a missão já é o que ele vai sair e dar um cortado de salário dito da assembleia para que ela não não se mandou nada de problema Estado República de Inerdição Estado tem que fazer as coisas para a finança nunca recebe tudo mas está de vida não quero gostar de chamar o nome de alguém porque ele vai chamar duas caras da conferência da imprensa ele vai chamar para a conferência da imprensa ele vai levar tudo para a parada e um direito que é assistido para a casa e um direito que é assistido para ver a minha a minha mãe é assistido a minha mãe ele se emprende alguma parada que é que falta é bem 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 o papel é mais, porque o papel é suficiente, mas não vai acabar. Mas pior de tudo, para desculpar, antes de ontem, o Presidente da República, tirou uma foto, amigo que é do Estado de Sambuco, não vai jantar na Barcelona. Ele que tirou, escrevi lá. Não vai jantar na Barcelona, não vai comer paella. Não vai fazer mais nada. Não vai ficar mais nada. Mas não vai ficar aqui foto. Tende que amigo que não é do avião, que Mário também, não vai ficar embora. Quando é que eu vou ser o Presidente da República. Não vai ficar por outro PC do Presidente da República. Ele que publicar, ele que se vir lá. Nós estamos na Barcelona, por acaso, ele mora até num motel? A mim mora no outro e o final de mim mora. Que me fala, não. Para o primeiro-ministro, foi o primeiro-ministro. A mim mora no hotel que eu mora lá. É o proprietário. A mim mora no hotel de Sainte-Ital, ele mora na Sheraton. Lá na Ramblas. Inclusive na Barcelona. Lá na Ramblas, não consegue tomar café na Ramblas. Porque ele mora lá. Mas antes de ir para nós, a mim mora de Barcelona. Não trabalha. De fato, isso é doença. Ele manda um salário de Sainte-Ital. Ele leva 1.500 euros. Que está correspondendo 1.000.000. Ele dá mais 800 euros para comprar bilhete. Não vai tratar da minha vista. Mas aquilo é tudo para me contar a verdade. Não. 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 Então o que me dá para entender. O que me dá para entender. Para mim é dessa. Eu vou me ingrato. Que espancada com a defesa de gente leva. Então não consente valores de diferente. Não consente valores de diferente. Não consente valores de diferente. 1.500 euros. Califa e Caçama. Califa e Caçama. Cada que estão contando mentira. E para que inclusive Califa e cada que estão contando mentira? E para não mudar o que está mudando? Mas esse que não é falar, está bem a tomar ofensa. Não quero falar ofensa porque o que é que tem. Ele levanta uma envelope de 1.500 euros com mais de 800 mil. O que é 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 um empate? O que é que é que é que é um empate? O que é que é que é que é um empate? 1.500 euros mais de 800 mil. Mas trabalho agora para o trabalho de abertura. E o que é que é que é que é um empate? Nós estamos na Lisboa. Por acaso, em Marguês, e falamos para o Nubai, fala comandando, não quero não vai. E falamos para o Nubai, fala comandando, não quero não vai. E falamos, a medicina daqui mora, não é? O trabalho para a estação da Amadora, na terceira carruagem, o tempo está lá para o Nubai. Não tem dificuldade, não vai. O Nubai pate mil dólares. Somos proditos mas, e sal'dem, você percebeu que oasy significa environ 15 mil dólares falando do Na swear em Manuai, aqui você vê V26hônia, ele me picky esteca, aqui você me... Mas temos uma mulher, e falal, você sai do Nubai, O que é que é? O que é que é que é que é que é o envelope e nega-toma. E é outro motivo que eu corta. Nunca pode negar, nunca estou falando da mentira. Eu me telefonamos e falamos para o meu pai. E falamos depois, não falamos a terceira carruagem do comboio dentro da lá. Não vai ver a terceira. Não vai ver a terceira, não. Mas se eu falar a terceira, eu não preciso acontecer de frente para trás. Não vai ver por zero agora, três últimos. E falamos para o meu pai, não, tem paciência, esse é para o meu nome do Paço. Aos, é o motivo de praça pública, mano. Não tenho que falar para gente decidir, porque não dá por conta mentira. Obrigado. Camarada Agnuma, Coração do Conselho de Direito, Camarada Secretariado de Companhia, Camarada, Dirigente do Setor Antônio, Estalino e Associação. Mestre, em primeiro lugar, Soura, Soura, Tio Costume, Transmitebolas, Mantenha-se o Corredor Nacional, a Fala Bosco Humano, que é um sonho do Bosco Estante, Pelebra-Cumano, setor autônomo de missão, importante para a vitória eleitoral de Mariano José Quinto. Quem é religioso, desculpa, se torna o pai do Bosco Humano, a fície de inglês e criatividade. Ele é caro de negocios, que se ele vier com uma senhora pega testa no setor autônomo. Ainda sendo muito difícil para nós, nesse momento. Vou falar, camaradas, como a Nkosta, que eu felicito também. Subakan, nove vozes que eu felicito ali. Trabalho com o Mualem San Amazena-Sitão. Maravilhoso, comandos. Podemos permitir no comandos. Ainda para nós, para uma camara, com o Mualem Z15 com o Bambarani de Badal. O que é verdade? A mim, se acerta uma Bambaral de Badal, e mais Bambaral de Fer, como eu aprendi. O que é verdade? O que é verdade? Mas, aqui lá, ninguém tem que pegar isso, 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 isso. Vai passar a pedir o favor. Vai passar a pedir que não é uma onda, que acerta tudo, o diante, e o gássico, e o quê? Não, não, não. É, tenho que firmar, não, para estar diante. Aí, quando vai lá, vai ver, porque ele quer ter muito coisa. Não, 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 não me chamo a bilhete de não, 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 não. Me chamo a bilhete de firma. É isso, não é? Não, mas ele é o professor. Não, não, não. Algunos civis são na什麼 títulos, o Pagarela. Um papel de cara de memória, mas vai para o que ele está dizendo. A Sfoundedria região, esta na... É que eles são o Canadá. O meu nome é, esse que é agora, e não nos regiamos na época. Entendeu? Sim. Como é isso que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho que ir para o próprio pantalhão. Ah! Eu tenho que ir para nós preparar isso. Como é isso que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu quero dizer. Eu quero sair do nada. Eu quero dizer não estou dizendo né. A palavrão é só. Mas agora não precisa que você dire a visão. Eu vou pedir tudo pra casa e buscar isso. Eu não é como é o que? Eu não sou o negócio agora. Eu não tenhoались mentiras sociais. Você não quer que você tenhaốcira de imagem à Ser livelihoods? Eu não via calles igreos 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 ok? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas não quero responder. O que significa escrever? Ajuda-se a gente, não me garante. A falar que é uma maneira de tomar. Dites com o seu direito. Dele partido único. Um caminho para criar. E coloste na mente. Só que a gente já colocou. E dentro dos mundos, eles falam assim. Dele partido único. Sempre batendo. Se alguém tiver dúvida. Porém, a gente precisa na palácio. Mas Dele partido único. Agora sempre batendo. Portanto, ele gosta da mente. A mente. Minha vida está no nome de Deus. A mente. Se alguém me pensou que Deus bateu. Ele matou. Ele matou. Ele matou. os. A mente é só na mente. Mas aquelaqueira é uma sua. Ele não dá para que contávamos nada. Ele não dá para que contávamos nada de sempre. Um partido. Uma coisa com o trabalho. Porque ninguém é catapultado, toca a gente com as forças, com batalha, fazendo o direito catapultado. O resto não tem nada catapultado. A gente diz, camarada não dá pra brincar, né? Vou falar camaradas com uma... Não tem que ter estrutura forte. Não tem que ter estrutura forte. Não tem que ser capaz de trabalhar pela estrutura forte. Um homem cristo que acredita fazendo inconsistência. Diz, batalha mais desinvoluente do que estrutura. Aquele grupo no movimento do Malakistana é um grupo de desinvoluente e magro estrutura. Aquela mulher é um ser. E mas a mulher é uma espiritual. Não tem que ter estrutura forte? E mas o outro homem é um dos correntes? Mas a mulher é uma espiritual. E muitas escrituras, o homem é uma espiritual. O homem é um dos correntes. E você faz parte pela estrutura por a menstruação. O homem é um dos correntes. E split up da çrano. A mulher é um dos correntes. A mulher é um dos correntes. porque é distrito. Sei como é mentira a vossa estrutura? Vou falar. Primeiro que lá, em meio da zona de aguitos caros, zero pronto, não é de dinheiro, não é de equipamentos, materiais de campanha, mais que estrutura, nós estamos a pecar. Não é daquela revolta da nossa cultura. Depois não devemos se criticar como a nossa cultura na Cataluña, com a ligação. Dizem que eu ponzei na minha definição disso tudo. O inimigo, que eu não olhei a história. Dizem que falam, os pecados não cometem, não pegam atrás e dizem que eu falava é bem-vindo militar, não cadê-lhe a sua base, não ficando militar, que ela criava dificuldade. E a minha serão sinceros, a minha que ela mantendi o mundo da entrega de católicos e soltos. Não canole, nem uma imagem, porque me conta. Porque o partido em uma base, o partido em uma série, é desculpa. Só um mestre militar ali, ou um grande dirigente de mestre militar, na 528. Na 528, não é da coisa que ele é rápido. O aqueles que se não puderam escutar. na estrutura do circo de doito. E tem coisas que tentam ser lucrados. Não será um doloroso para nós, para nós que é a nossa parte de direção, mas vamos continuar. É aquilo que vamos fazer para nós. E a nossa direção não tem que lutar com o mundo. Obrigado. Vamos falar numa... Não é para a culpa de nós. Não há diferença de nós, não há essa sensação. O fato de levar um carro não perder a eleição, O fato de levar um carro não ganhar em eleição, não quero me portfolar na massa, e nem para falar na dele. Eleição terá nós. Olha aí para nós, acho que é isso? Se você deve retrouver alguma coisa que diz que vota Мы Bandeira. Não poderemos falar aqui dias que votam Ah, não tem nada lá, vai acontecer, sabe? Nenhum cartelete deve, vai um dia, o máximo que ele quer. Vamos lá, camaradas, com a... Não se entendentes, mas não dá pra tapar seu rumo. Quem que castrava-lhe, quando era ele a cercar-lhe, e faze-lhe as minhas fãs? Quem que castrava-lhe? Se senhor não está liberando essa ponte-lhe, a nós tudo, vamos atrever seu rumo. E castrava-lhe? Como é que nós, entre nós, não perseguimos muito? Não acolamos muito farsamente. Não esqueci aonde. Não esqueci a camada, se sopa, com a não busca da mulher. Ós e camada pra nós. Mesmo aqui, verdade. A plana da brana, 25 milhão por mês, se balada, vai da partida. Coisa a que está aí. A camada do matéria, na causa de saco, na comissão permanente que convocada na causa de saco contra, O presidente pergunta, como é que o Maréu precisa? Olha o Maréu precisa dele. E pergunta, se pensa no presidente como é que o Maréu precisa? Incrível. O Maréu precisa de uma primeira pergunta aqui. É verdade. Mas, o Maréu precisa de uma primeira pergunta aqui. O Maréu precisa de uma primeira pergunta aqui. Então, a primeira pergunta aqui é o Maréu que você quer dizer. A gente não ajuda, não tem a palavra. Se você não consegue fazer, diga por favor, quem tem batido na cruzão para amanhã? Então, primeiro a coisa, você não pode cuidar qualquer pessoa que não há, de casa a casa. Se você é ingrato, nunca pode fazer isso. Agora, nunca vai dar escolhas. Eu mando acompanhar, amigo, aparate criticando. Em vez de cobrar, aparate com os cinco, que criticaram. Com os cinco. A gente sabe que não se cobraram. Não se cobraram, é tudo o que deu. E manda ver a gente cobrar, como é? A boa é dizer que você sabe assim. O cara toma insulisão. Vamos condenar a gente. Viva para a gente. Viva para a gente. Viva para a gente. Viva para a gente. Viva Tim Guerencioma. Não ligou a valuation. Viva para a gente. Viva para a gente. Viva para a gente. Viva para a gente. Arranca3v6memita. Viva para a gente. Viva para a gente. É de breve. Viva para a gente. A gente já tem alguma coisa por mim. Vai estar bem loumata. E sem seguintesosチャンネル. Eu vou perguntar que que ocorria essa mão ali a um bloco tá falando com a gente papá Páginas que mandaram, vai ver a coadita, manda a gente não tá vai avançando, é que tá Eu vou falar que eu vou falar das comandas, mas nós tudo gostaríamos, quando eu não ganho a eleição, que é a eleição que eu não ganho a eleição, que eu não ganho a eleição. Eu vou falar que eu não ganho a eleição, que eu não ganho a eleição, que eu não ganho a eleição para descobrir o que é que compra a eleição, que eu não ganho a eleição. Além disso a eleição, eu não ganho a eleição, ele não tirou grausWho was alright. Então eu não ganho a eleição, você não ganho o que eu não ganho o que eu disse, eu Ir para... ir para... ir para colocar congresso... Algumas vão querer mais vivo. Essa vai falar de você. Essa vai falar de você. Vai falar de você, comandante. Tudo é que a informação não teria dito. Agora... Como é que a mãe oferece minha pateira? Como é que eles têm instrumentos para dito a conta que eu vou parti? Como é que eles tenham partido? Ele se chama de questão de... 거대 na posição de dito. Os caras dito querem se levantar de dias. Eles vão querer que eles tenham partida. Os caras de trabalho. Eles vão poder... Eles vão poder prestar a conta de rito os caras? Eles vão poder te preparar. Poder fazer uma coisa ambiente aí, Poder fazer uma coisa cala de rito... Estão fazendo uma coisa... Mas por que agora ele disse que ele era um partido feito de ser mais forte na emissão? Posso citar de tudo em bocoyão? Bom, mas nós, não é conta camaradas, citar de tudo. Felizmente, nós não vamos mandar convocar com vício. Não vamos mandar conta. Que é algo que nós nos encontramos com tudo isso. Nós nos encontramos com as estruturas que convocamos. Se eu parar logo, eu vou dizer tudo em estrutura, vou colocar aqui na sala. Mas não existe papel com estrutura. Eu quero deixar a voz que nós rugam para ele. Porque a voz é estrutura. Não é que eu não tinha militantes, não quero não quer dizer. Mas a gente não ganha a medida que está chamada de um partido que está aqui. Vamos contar se tem a medida de um partido que não mostra aqui. Só a estrutura do setor ator. A gente tem que acessar a gente, tudo, 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 tudo. Mas é bastante legal. Vamos aprender a responder a uma série. Então, é o nome de Mariano. Como é? Não é o nome de Mariano. Não é o nome da Mariano. Não é o nome que eu desejo ninguém. Veja mais. Para ficar o nome da Mariano. Não é o nome da Mariano. Na religiões, para em disciplina. O que é que manda? É só na cárceles. Ele é doce. Não é apenas aquele processo de instituição do corredor sem direção. Não é ainda a partir do que vai vir. A nós que não vai acontecer nacional, a nós que não vai acontecer. Não dá mais ouvir. A gente para fazer soa. A gente vai ser força essas coisas. De forma ilegal. Só vai fazer pelas coisas da paz e me canta de outro. Porque a nós não está lhe norma de tudo o que vai acontecer. Diz o que você pensa é que eu estou no tribunal. Tudo o que eu faço é que eu vou no tribunal. Diz o que eu estou no tribunal. A nós não sei o que é que eu vou no tribunal. Vou ficar descansado. Vou pegar. Só vou bater. aqui. O que eu estou no tribunal? O que eu vou no tribunal? O que é que eu quero? Nós estamos no tribunal. Nós estamos no tribunal. O que eu acho que é que é o tribunal? Quando nós provamos a resolução do Conselho Nacional, quem tem que comunicar essa estrutura? Isso é verdade. E que com o nome dos jornais, com o nome dos discípulos? Qualquer pessoa livre vai fazer a comunicação que tem. Se você está contra a resolução da morte, eu vou votar. Por quê? E votação pública. Quem tem o Conselho Nacional que está ali para votar contra? Pensa a mão amanhã. Fica bem. Fica bem. Por que não levar a nossa conta a decisão que ela não vota? Ela é incoerente. Indisciplina na quadra de disciplina patriarca. Mas nós não pedimos camaradas. Para não cair na distração. Nós trabalhamos para manter o ser forte. Porque nós não teremos estrutura. Diz-me sempre que nós trabalhamos na nossa cultura com a melhor forma de trabalhar para poder de urgente tirar proveito. Para mim é que nós temos que trabalhar para criar condições com a nossa cultura por ser forte. Para mim é que nós temos que trabalhar com a nossa cultura por ser forte. Para mim é que nós temos que trabalhar com a nossa cultura por ser forte. É que nós temos que trabalhar com a nossa cultura por ser forte. É que há nenhuma coligação para uma eleição de outro. Nenhuma coligação para uma eleição de outro. e um espaço de consertação. Fila a cabeça. Vai poder morrer, porque nós tudo não teremos noção. Nós temos dificuldades, mas o Partido Baixo é engana. Esse é que está engana toda hora. O que quer fazer? Quer fazer recurso à alcooliga, sabe? Mas eu não põe... O que é que eu não põe na palácia? Não há que amanhã os partidos. Eu não põe na palácia. Aí, para dar uma ingratesa ali, no lugar da infância. Não falar na grossa. Os partidos perecem a burro. Eles que vão fazer recurso. Com mais de responsabilidade. O Partido Desiluno da Palácia. Ou seja, eles dizem que é a palácia. Não, e dentro do Partido, o que foi melejado, é que põe no negócio com o que elas. Não valeu em Capulê. E dentro do Partido, o que foi levado a Maracu Pei, esse é que eu quero fazer parte das vezes, vai levar o Partido do Capulê, vai levar o Capulê. O que é que possa valer, o Partido da Avenida, vai a Maracu Pei, esse. Mamareme Capulê. Papá. Nunca vou agarrar. Não chamou multa de nós, secretários nacionais, de quanto partiram o Cacete do Parlamentar. E eles falaram, essa é uma areia perícia. Não é visita. de quanto partiram o Cacete do Partido, é uma areia perícia. Vamos ativar o Cacete do Brasil. Como é que nós, não, não te devoculamos, o Cacete do Brasil, não te levou a trabalhar o Ajuda do Brasil. Que que é para a Bolívar da França? O que é isso? Agora, nós estamos no mundo, que alguém fala aqui, que tem inimigos permanentes na política, que é isso? Que é isso? Mas eu tenho necessidade de tomar alguns partidos políticos. Estrancar a ditadura, restabilizar a democracia, de acordo com a decisão já recusar. Não, mas não. Não, não vou dizer ainda. Pode ser paradisímpada. Pode ser contra o que é badade. Pode ser para contra o que é saraguai. Pode ser para contra o que é saraguai. Pode ser nerem opiniões publicas. Pode ser nerem uma opinião pública. Pode ser nerem militantes para ele. Pode ser nerem militantes para ele. Dizem lá que ninguém é militantes Dito na falada como é, se o caminho com nós na delegação, o cara é o diretor-geral, se o caminho com nós na delegação, o leper está a função. Dito não dar o dinheiro, o dinheiro não tem, não quer saber o que o dinheiro sai. Esta era a coisa. E agora tudo é o seguinte, só tudo é o seguinte. Eu falo ali, desculpa. Não cai na seta. O que cai na falada? Seda, olha. O que cai na falada? Seda, olha. Seda, olha. Seda, olha. Seda, olha. Seda, olha. Aqui falam ali, eu não sei daquela telegrama. Uma companheira lá está só da instrução. Uma companheira lá. Eu falo aqui, mas. Direito do partido político, que é a parada de mais. Por quê? Nem o governo está escrevendo o dinheiro para falar não, como é. O BDS que é esse que é esse que é bom, que é a parada. Dito que apagaram aí há 14 meses, por quê distribuição dessa lei, mais 7.50. Tem que ir na falada, reforma logo. Tem que ir atrás-mara de mais de menos. Dentro do partido político é normal, você não pode ser banco europeu e algo. Saltado da instrução da fronte verdadeira lá, segundo o outro te ando. Mas também não é que a polícia não vai atrapalhar. Só para que não se entende. Então não vai estar em uma situação política nacional. Que tem? Ela não tem a conveniência. Não tem a conveniência com a Amaral, sabe que não ocorrer alguns riscos. Por quê? E a gente me disse para a Comandia, elezou presidencial em setembro. Ah, que que está na Peppa Yan? Me explicaram muito bem para a Amaral. Por que se eu pegar na Peppa Yan, não tem que fazer um novo posse de presidencial em setembro, olha assim. Só que a gente pode falar, que data. Mas é que a Comandia, ele toma a página de vinceu-segredo. Vinceu-segredo não conta. Ok? Na setembro, depois de Ruzalá, de... de... tribunal produzir. E quem vai para tomar posse de novo, vai validar. Ele decidiu. Ele vai validar que decisão do tribunal. Ele mandou lá no 2017. Portanto, deve ter corrigido. Agora, a corrigidão fala cinco anos nem mais. Cinco anos nem menos. Cinco anos. Agora, eu fizemos no Senegal. Mas quem me se forçava, não, 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 não. Dá para dizer que não é 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 que não é. Há alegria que atende. Há alegria que atende. Há bem, tem um imperador do Zé. Dito mesmo que falo com que não estou capaz das tudo. Perseguição de toda forma. Não jogas figurando a campanha sua que o camarada voou falar. Maltratado mesmo. Com tudo a logada de transmitir o resto, manda-lhe. Toma a roça, senhor, publicado-lhe. Para colheir aquele ato. Sim, o que é bom para fazer? Quem não liga o ato à minha senha? Liga a minha velha. Apuntando a minha secretária a sua, porque eu não perdi o controle secretarial. Mas quem tem a ver, porque ela morreu um ato de me desvastar. É bastante. E como é que eu não liga a minha senha? Que agora, tudo que tem que saber, não tem que tocar para. Que a curva não faça tudo a lei de exame. E agora, quando a chamar a atenção de abrir, isso significa que não chamar a atenção senha, quando a tomar cuidado. Diz-me porquê a seu bolão na pele de exame, mas não entenderá a presidência, mas não pude pedir exame. Eu não perdi. Eu vou bater. Eu vou bater. Eu vou bater. Mas não está perto. Aqui, papai, eu digo, mas... Não perdi o tempo, ele é só no 27, deputado. Mas está bem, ele se anda para não perdi o tempo. Não. O senhor não contava o que é perentino aquele outro. Mas ele está contando o que é perentino. O que é perentino é? 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 Ele vai ser tudo em tudo. E nega para o governo, não só para o problema do governo. O governo? Exato, isso não é perentino. Porque, sim, estara interessante. O governo, e não unstable o problema do pocaio. Mas tu mas porque a wolves, ele tá contando opudendo. Pocaimente, ele vem escuteimente na campanha. Dezessete dias, ele está confuso de todo o partido. Aqui os últimos quatro dias, o vetor. A mim, para ver aqui, é mesmo? Na todo lugar que eu não encontro a peagem assim. Na circo 21, essa é a identidade. Mas daqui mesmo o carro não vê. Azul. Eu vou nos apresentar, o que eu fiz? E eu vou nos apresentar, então não vá nos apresentar. Você está ouvindo? Agora, então, a gente vai nos apresentar. Eu vou nos apresentar, agora, eu vou nos apresentar. Eu vou nos apresentar. A gente vai nos apresentar. Não é problema, não é que eu não me despapeio. Mas não é para a camarada, mas não é para um pouco. Se você tem uma dúvida, você vai ouvir a minha intervenção de um. Foi muito esteso, porque a noite vai tudo a lhe iluminado. além da caminhar mas lá tá lá, pronto mas e eles querem que eu não vá eles querem que a porta eles querem que a porta e eu vou porque eu ia falar uma boa apoiada e me falaram e falaram com uma disse que apoiam eles querem que a porta esse que é a agenda quando é que o alômbito se dure o alômbito necessário a gente não quer que o alômbito eles querem que a porta no agenda não, não a gerir isso é papel de boca pra fora e a agenda aí a inimigo lá, mandem-se aqui eles querem que o trabalho porque Deus pregarei é Deus Jesus para Deus dá-nos e bondado para Deus abençoa que o Senhor vai lá para Deus liberado ligado amém para graça de Deus a graça de Deus está viva a liberdade amém 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 amém